Quem de mim se alimenta, quem de mim se alimenta Adolescentes valentes, com capitães indo à frente Levando vida às ruas, libertação, reino e cura De braços cruzados não vamos nunca estar Pois nosso encargo é evangelizar Salvamos famílias a muitos frutos dar Até a igreja enfim se edificar Cristo nos revela um caminho vivo Ouça com cautela o que eu lhe digo Não se acomode e nunca se iluda Com os velhos moldes, com a estrutura Vamos velhos moldes, com a estrutura Deixe os argumentos saia do convencional Suba para o alto vivo sobrenatural Suba para o alto vivo sobrenatural Não somos desse mundo Jesus nos enviou Pregamos evangelho Até vir o Senhor Não somos desse mundo Jesus nos enviou Pregamos evangelho Pregamos evangelho Até vir o Senhor 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 Então invoca Ó Senhor Jesus Até vir o Senhor Ó Senhor Jesus E aí Tchau, tchau.